E aí, nerds, cinéferos e tatuados! Mais uma vez eu tô aqui pra fazer um react Rapidinho, esse react É do segundo trailer De Vingadores Ultimato O trailer que saiu no Super Bowl Isso mesmo, o trailer que saiu no Super Bowl Então eu aqui, eu não vi nada Espero que eu goste das cenas Eu vou comentando, vou pausando, vou falando O que eu achei dessa cena Vamos assistir Vamos assistir Primeira vez que eu tô usando esse cenário A expectativa tá lá em cima Opa! Nebulosa e Tony Stark Caramba! Então, alguém salvou ele Não precisou da NASA salvar o Tony Stark A Nebulosa Salvou o Tony Stark Aí a gente já vê Poucos Vingadores Eu acho que deve ser a chegada do Da nave do Tony Stark Voltando O Walkie com o uniforme Caramba! Deram um escudo ao cara Deram um escudo ao cara Que cena linda Que cenas Incrível, velho Tá de arrombar Esse trailer do Super Bowl Cativa todo mundo Emocionante Mostra poucas cenas A gente já viu o Walkie Com o uniforme antigo dele Que é baseado no quadrinho Já provavelmente deve ser na Terra onde o Thanos está Meu irmão, que trailer emocionante Você Tá incrível, tá incrível Só aumenta a expectativa pra esse filme Espero que vocês tenham gostado desse React Comentário Não se esquece de inscrever no nosso canal E compartilhar esse vídeo com todo mundo Valeu galera nerd Fui Tchau 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 Tchau